É melhor tu farmar esses pontos do jogador aqui jogando do que tu usando os preparadores, mano. É melhor tu ir guardando e usando gratativamente. Porque tem muito cara novo aqui, cara, que você precisa colocar muita coisa nele. Então não vale a pena tu sair. E outra, se você reparar, antes da DLC, a gameplay, a Colony tá colocando a gameplay muito parecida. Você consegue mais parelha. Mesmo você pegando o cara com time fraco, que se o cara tiver um pouquinho de noção de gameplay, o cara te dá um trabalho danado, mano. Te dá um trabalho danado, tá ligado? Então, tipo, e outra, e sem essa parada de pontuação, cara, você não fica bitolado. Você consegue já subir sua divisão, joga na moral, joga sem pressa e já era, tá ligado? Então, tipo assim, vale muito a pena você ir na manha, cara, sem desespero. E aí você vai passar a entender o joguinho. E aí você consegue montar vários times baseado no quê? Baseado justamente nisso, né, que a gente tá falando aqui. No time que você quer upar. Os jogadores, por exemplo. Eu vou montar time novo e time de veterano. E outra, até tem técnico pra isso. Você consegue pegar treinador pra treinar jogador veterano, jogador pra treinar moleque de sub-24, treinador pra treinar meio campo. Mano, então o jogo tá te dando um leque de opções pra tu fazer muita coisa na parada, tá ligado? Muita coisa, tá ligado? Eu vi um vídeo de um cara, Léo, acho que é um cara colombiano, não sei. Ele comprando os técnicos pra colocar... Eu fiz isso, eu também fiz vídeo, caralho. Tá no canal, pô. Não assisto o canal no YouTube mais, seu porra. Porra, pô. Tem vídeo lá explicando... Eu fiz lá e upando, pô. Jogando contra o computador lá. Igual esse time do Flamengo aqui, ó. Eu posso supar tanto no online quanto no off, mano. Contra a máquina. Na verdade, né, mano? Eu consegui... É assim, ó. O que que eu faço? Eu pego o time principal, garanto o acesso e as partidas que sobram eu vou treinar, tá ligado? Não vale a pena pular. Não, não vale a pena pular não, pô. Você deixa de jogar umas partidas aí, pode evoluir os caras. Eu vou passar perreio, porque o cara tá com um time mais forte e eu não posso vacilar com os caras aqui, não. O caraladorzinho aí vem pra desmerecer nós e nós vamos trabalhar duro. O cara vai querer ganhar na marra. Boa, Everton. Olha que jogo esse do Real Madrid City aqui, hein. 4x2, né, ainda? 4x3. Eita, porra! Nossa! Boa, Santos. Que defesa, Santos. Que defesa, Santos. Caralho, o jogo da volta então promete, hein, irmão? Mas o City também merece os parabéns, né, cara? Que time também, né? O time não é covarde, não, né, irmão? Bola, sem força. Bola, 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 é. Brabo demais. O que eu falei, né? O jogo tá 4x3. Mas você lembra o que eu falei? Mas lembra o que eu te falei? Esse time do City tem outro zagueiro bom também, o Crosterman. Galera, jogadores rápidos nesse jogo é essencial, tá? Vocês montarem time, principalmente jogador de defesa. Meio campo, eu acho que até um jogador mais estável na velocidade. É até aceitável, né? Mas o jogador de defesa tem que ser rápido pra acompanhar o Cristiano Ronaldo, né? É. Pedro. Boa, Fabinho Bruno. Bola, Pedro. Aí, Pedro. Mano, o cara que não consegue jogar com o Guardiola aposenta, mano. Isso é doido. Pra botar o Flávio. Jantado pelo Guardiola ali, mano. É, o Flávio jogou. Acho que pegou. Ah, vai. Vincendo lá. Vincendo lá. Vincendo aí, cara. Vai lá. Covardia, mano. O cara defendeu e jogou a bola pra dentro do turma. Para com isso, né? Para de ser idiota, mano. Ainda quer comemorar, cara. Deixa de ser trouxa. Não, não deve ter acertado com a Konami, não. O cara bobão. Sai fora. Ainda lagando o jogo. Porque ele não estava lagado, não. Tá ligado? Sai fora. Depois o cara não quer correr reclamo aqui de lag. Ah, todo esse cara é lag. Para esse cara tudo é lag. Não, não é lag, não. É parte delíza. O cara conquistou um time desse aí contra o Flamengo. que ele está precisando fazer isso. Imagina assim. Não, filho. O cara que eu paguei barato e é monstro é esse volante colombiano barro. Nossa. Sim, tem muito cara bom barato. Marcador demais, velho. Vamos, Pedro. Vamos, Queixada. Vamos, Queixada. Mostra como é que faz. Está bugado exclusivamente. Essa bola era do Noé, hein. Essa bola era do Noé. A boa. Sim, mano. Custa o benefício. Oh, mano. Em Bambu, lateral direito. O cara custa 20 mil GP, velho. O lateral saço. E ele está acertado essa semana aí, mano. E é novo, mano. O cara é novo. Está acertado. Está acertado. 20 mil ele custa. É o Mbappu, você fala? É. Mbappu, porra. Ele mesmo. Bora, bora, bora. Deixa essa porra aí. Eu quero fazer gol para ele. Mbappu, eu usei muito ele no match day com a Suíça. Nossa, eu gostei de jogar com a Suíça, hein. Tem um, tem um, aquele zagueirinho lá também, Suíça, que é bom, hein, mano. Eu, 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 é de Akanji. É ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Bravo. É outro brabo. Bom, mano. Muito brabo. Vamos fazer a livezinha hoje, mano. Vai ser só resenha a gente ver se o presidio da vida. Embolou o Bugador. Nossa, nem mesmo. Eu vou comprar ele já, tô de novo. Que humor é luz. Ô, tipo de que, André? O Poulsen, mano. O Poulsen também é... É, Bugador. É novo, né, mano? Girafão do caralho, velho. Tem 24 anos. Me chamou Girafão, né? Bora aí, ó. Joguei contra o Haaland. Joguei contra um cara de Haaland. E para marcar, meu amigo, penei, viu? Passei um perrezinho para marcar a criança, viu? O meu... O Yon tá no máximo. Mas a fuga cai. Mano, e o meu campo? Negrão quase 500 de contato físico, pô. Quase matou. Do oito, caralho. Cara... Meu, meu, parece aqueles Ford. Quando vem. A classe do caminhonete Ford antiga, né, mano? É, a classe Ford antiga, tá ligado? E outra coisa, mano. Ó, sabe o que os caras não estão se ligando? Cara, o Leandro, o Gouveia, os meninos. Sabe o que os caras não estão se ligando? Cara, se você com 200 mil de IP, dá para tu montar um time competitivo do caralho. Claro, você vai ter que upar ele. Não, você consegue montar um time bugadinho, né? Sim. Só que você vai ter que upar muito. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Chutou é gol essa bosta, pô, Santos. Me ajuda aí, caralho. Fala sério, caralho. Mas não tá a ti de upar, não, viu, galera? Tem um monte de preparador que tão bem. Então, cara, é isso aí. Então, mas o negócio da tática é o que você prefere, ô DS Farias. Aí vai do que tu quiser, mano. Por exemplo, o treinador que tu contratar. Tu tem que ver o que ele tem de forte. Upa o jogador baseado naquela tática dele. Depois você vai upando as outras gradativamente, cara. Tá ligado? Não vale a pena tu só... É só tu upar, tá ligado? Porque o treinador hoje, o cara tem que se ligar nisso. Meu Deus do céu, mano. Acho que tu é gol, mano. Nada disso. Fala aqui, cara. Bora, Rodrigo. Foi falta, mano. Meu Deus do céu. Olha esse jogo, mano. Mas foi falta, pô. É o que eu falo do overall, cara. Aí os caras ainda vem e monta time com... Mano, é muito covarde esses caras. Eles montam o time, basicamente, com o Cristiano Ronaldo pra vir aqui bater de vinho. Mas olha a covardia, mano. O cara enganchou lá. O Bruno Henrique enganchou no Rodrigo. O cara e falta, pô. O técnico do PSG é bom, mano. Fala, Alexandre. Amor, cara. Sai fora, cara. Eu queria que você tivesse pareado que o meu time pica. Você ia ver o que eu ia fazer com o time. Fazendo essas gracinhas que você tá fazendo. Bora, Rasca. Que bola, mano. Bora, João Gomes. Vamos, João Gomes. Vamos, João Gomes. Vamos, Cria. O quê? Oh, mano. Eu podia ter dado toque, mano. Pá, João Gomes. Vai tomar. É que é bolinha branca. Eu não posso falar do cara. Finalização é uma bosta dele, mano. Tinha que ter passado a... Opa. Opa. Bora. Bora. Bora, Queixada. Que mentira do caralho, mano. É isso que eu falo da demora, mano. No overall, tá ligado? Opa. Opa, não está indo. Bora. Não, mano. É um toque curto. Boa. Boa, Rodrigo Caio. Boa. Bola, mano. Bora, Pelé, Everton Ribeiro. Bora, Pelé, Everton. Bora, Pelé, Everton. Bora, Rasca. Meu Deus do céu. Eu podia ter tocado. Eu vacilei, pô. Dei mole ali agora. Eu fui confiar no João Gomes. É que eu pensei que ele ia sair com goleiro, tá ligado? O gol vovó. Mas como o overall é mais baixo, cara. O bom desafiador de jogar com o jogador de overall baixo. É que você vai ter que ralar muito, mano. E você não pode errar, mano. Você tem que jogar com muita calma, tá ligado? Você não pode jogar afoito, não, mano. Que é pior. E marcar sempre o chute... Esse chute bosta desses caras aí, né? Esse tal desse chute... Fenomenal, né? É, tá do chute fenomenal. Ó, tá lá. Final do primeiro tempo, sacanagem que o cara... Deia dar um tapa com o Crisio, ele não pegava mais não, hein? Eu vi um CA. Vai se foder, mano. Fala, Alessandra. É, tá jogão. Os meninos estão falando aí. Ah, os caras estão falando muito dele sim, mano. Tem que ver também. A Dama também tá brava, hein? Sim, tá bacana. Tá aí. Meu, o jogador de pés é foda, né, cara? Meu, os caras jogam... Eu jogo a pés, meu Deus, que Deus tem que ver assim, mano. Nova na gameplay, pai. Ó, Pedro. Bora, Pedro. Bora, que xada. Falta o mundo da taca de rapaz lá, né? Gabigol, viu, mano? O Pedro é muito lento, mano. Qual é, cara? Tem que brincar, é? Bora, Mateuzinho. Mateuzinho é carta brilhante, pra quem não sabe aí, tá, mano? Vamos lá, Mateuzinho é carta brilhante. Tira daí. Obrigado, Arão. Mostrarão. Olha isso. Exatamente fenomenal dessas merdas, mano. Arão. Ih. Arrasca, que bola, mano. Não é essa, não, mas... É a demora, gente. Boa, Everton. Ah, é o overall, mano. Boa, Felipe. Bora, gente. Boa, Arrasca. Esses caras, mano. Boa, Fabrício Bruno. 70 de overall, parando de papai crise. Boa, Fabrício Bruno. O Gouveia que gosta. Fabrício Bruno, 72 de overall, tá parecendo o Beckenbauer, meu amigo. Misericórdia. Handicap, não. Que bola, mano. Que contratado. Bora, B&H. Bora, B&H. Bora, B&H. Tá ligado aí. Quebra na massa. Arrasca aí, tá todo mundo falando dele. Ele vai nessa, Arrasca aí. Arrasca aí. O que você fez? Deu certo. Bora, Pedro. Queixada do cara. O queixo pesou. Bora, BH. Vamos, garoto. Ah, né, mano. Aurier. E ele ainda contratou errado, que ele pegou o Aurier ali. Ele dá pra pegar lateral. Mas não, olha. Se ele pega o Mbambu ali, ele tava feito, cara. Falta, né, juizão? É. Eu acho que o Aurier é mais caro do que o Mbambu, cara. O Mbambu acho que é 20 mil. É doido, o Mbambu é 20. Cara, sai da banheira, Pedro. O queixo pesou demais aqui, mano. Cê é doido. Não, mas ele é matador, cara. Ele é brocador. Não, o Pedro é bravo demais. É brocador. O queixo pesado, mas o bicho é bravo. E com o Flamengo, com esses caras, como é que vai ser, tá ligado? Sim. Porque provavelmente é cara que vai dar trabalho pra caralho. Ó, Pedro, ó. Ó, ó, ó Pedro queixado. O quê? Como que você não foi falta, mano? Opa, Arão. Que domínio foi esse, Arão? Ah, cara, que sacanagem, cara. Isso aqui é... O negócio do overall que ele tem que se ligar, tá vendo? É isso que o cara tem que se ligar, mano. Overall, véi. Ó, a jogada que eu fiz com o Pedro aqui agora foi perfeita praticamente, mano. Pode dar. Pode dar. É, mano, eu tô de janto, senhor. Eu quero abrir a garra, pá. Ike, Ike, Ike. Hoje tem gol do Bruno Henrique, rapaz. Jogada, Ike. Que bola rasca. Que bola rasca. Que bola, rapaziada. Bola de pé em pé, mano. Que isso aqui não merecia um gol contra, não, rapaz. Papai trabalhou bola de pé em pé, rapaz. Mas esse Flamengo tá deixando a gente sonhar. Tudo bem que era uma divisão. O cara deve tá xingando. Nossa, em casa dele. Tá duida, tá. Esse tá. Vou mexer no time aqui, rapaz. Já tá pausado ali. Não vou mexer. O quê? Eu pausei! Nossa, que covarde, cara. Eu pausei, rapaz. Opa, bora. Tem jogador que acho que é só ficar contratando esse jogador monstro aí que vai resolver a situação. Cara, é entender o game, né? Não é nem questão de contratar. Eu até entendo o cara de contratar. Se sou eu sem entender o game, a grana que eu tiver, eu vou nos melhores mesmo. Só que a parada do game mudou. Por exemplo, o game mudou, mano. É isso que a gente tá discutindo aqui. Por exemplo, você vai ver. Há um tempo atrás, se fosse um PES 21, 20, 19, eu tava tomando uns 8 desse cara, mano. Com esse time aí. Tava tomando, mano. E é isso que os caras não tão entendendo a mecânica do jogo. É isso que muita gente tá reclamando. Olha lá, olha lá, o cara sentiu. Ele não mexeu no time. Olha lá, o arreio dele sentiu. Tá ligado? E você tá tendo isso no jogo também. O cara caiu o desempenho, mano. O cara caiu o desempenho, tá ligado? Só um jogo não aproveitar. O cara tá dando um jogo pra nós, mano. Bora. 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 Ike. Ike. Vamos. Que é? Vintio Tirissa? Mentira. Vintio Tirissa. É nada. Pô, menino Lázaro, rapaz. É o Cria, rapaz. Vira, vira os noventa, molecada. Será que o menino tá tiltado lá, pô? Gouveia, será que o menino tá braço? Papai Cris. Essa hora ele já subiu no poste. Gouveia. Papai Cris foi jantado pelo Fabrício Bruno. Rapaz, 72 de overall. 70 de overall. Fabrício Bruno, 70 de overall. O cara já tá oninho. O cara já tá muito... Handicap... Handicap... Handicap tá comendo solto no bagulho, tá ligado? Cê é doido. Vai. Vai mandar uma mensagem xingando até a última geração. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Caiô. Boa, Fabrício Bruno. Joga muito, molecote. Na calma do jogador. O Arão. Na calma, Filipão. Boa. Tirissa. Sai pra receber. Que delícia de tabela, Tirissa. Que delícia, Tirissa. Vai. Bora, Lázaro. É o Cria, rapaz. Opa, deu bom. Tá lá, rapaziada. Que virada sensacional, mano. Isso tem que ir pro YouTube, editores. Que delícia. E esse Flamengo tá como? E esse Flamengo tá como? E esse Flamengo tá como, rapaziada? Mano, mano, o time da forma correta, rapaziada. Faz muita diferença, mano. Cê vê, o time do cara era mais forte do que o meu. Né? Lógico, aqui também tem a passada de Handicap, tá? Não vamos também ser hipócrita aqui de falar que é só dedo e gameplay, não, viu? Tem muito negócio também aqui do Handicap. Cê vai rolar muito. Então não adianta tiltar, não. Que delícia, rapaz. Que delícia, ó. Mano, vê o destaque aqui que eu tenho que ver, mano. Mano, o gol do Ronaldo foi uma sacanagem do Santos. É, agora eu vou mostrar pra galera entender a questão lá dos pontos, rapaziada. Como essa partilha deu vitória, vai ser muito importante porque vai pegar bastante pontos, tá ligado? Ele já tava tentando o chute já, tá vendo? O Santos já tinha feito a primeira defesa ali já, ó. Tá ligado? Lógico, ele tá com o overall baixo. Quando ele subir o sarrafo do overall vai melhorar muito. Cê é doido, mano. Olha isso, cara. Tá muito da hora, tá ligado? Olha o gol do Cristiano Ronaldo aí, ó. Aí foi agora, ó. Pô, do chute fenomenal, ó. Foi agora que o Santos fez a defesa. A bola ainda bateu na trave e entrou, mano. Fiquei muito tiltado com isso aí. Mas nós buscamos, né, velho? Buscamos com o Pedro Queixada, mano. Tô demais, Alessandra. Cê é doido. O jogo tá muito da hora, cara. Muito conteúdo, muita coisa bacana pra fazer no jogo. Tá muito da hora mesmo. Tá muito gostoso aí. Obrigado, galera, que tá seguindo aí. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Ó, a Rascaeta. Isso aí pra mim foi falha do... Quer o goleiro ali, o Rondanovic? Eu acho que ali falhou, mano. Esse cara ali é a bola do goleiro, ó. Coupa o Pedro ali, mano. Bugador esse cruzamento na área. Como par de maneira correta. Tamo fazendo agora, mano. Vou mostrar agora. Vou mostrar aí. Deixa só ver os meus momentos aqui pra vocês entenderem. Eu gostei do Santos, hein, mano. O Santos também é bugadorzinho, viu? Deixa bugadorzinho o gol. Aí o cara pegou de primeiro. Essa cacetada, essa bola dava... Nossa, isso não dava, não. Qual o chute arrasante? Arrasado. Foi, o da virada. Foi o 2x1 dele, mano. Aí no contra-ataque... Não, aí foi o chute do Ronaldo. Aí também foi o chute fenomenal que o Santos pegou, mano. Dei sorte pra caralho nessa aí, viu, mano. Que eu achei que ia ser gol, mano. Esse lance aí, ó. O Santos fechou certinho. Agora o contra-ataque, né? Não, não. Foi o João Gomes, mano. Fiquei muito puto com essa aí. Olha aí, mano. Eu podia ter tocado, mano. Eu levei pra esquerda, mas é aquilo que eu falo. O cara é bola branca, então o overall é baixo. Então as stats dele não ajudam, tá ligado? Isso que a gente precisa também entender, tá ligado? Porque às vezes a gente fica puto, mas é a real. Aí teve o chute do Évitor Ribeiro. Não, do Arrascaíta. Não, é o Évitor Ribeiro de direita. Defesaça do Randonovic. Esse cara, eu acho que ele gastou... É o Randonovic mesmo. Ele gastou muita grana de forma errada, tá ligado? Ele contratou muito cara forte. A não ser que ele tinha muito GP, mas... Mas dá pra ver que não. Aí foi o gol contra, né? Ia ser o gol do Évitor Ribeiro. O gol do Guiê, que tentou fechar e não pegou. O gol vovó também bugador. E aí, mano, a virada foi manual, né, cara? Foi coisa de... Bola de pé em pé, mano. Pode olhar, ó. Bola de pé em pé. Deu o bote errado. No rebote ali, o Kriya chegou e no Lázaro já brocou. Bom, mano. Tá isso aí. Vou mostrar pra rapaziada entender aí, ó. Porque eu upar de forma correta a parada pra vocês entenderem, tá ligado? Tá aqui, mano, ó. Vocês vão ver a pontuação que a gente vai pegar. Vai pegar muita pontuação que eu também troquei jogador do banco, mano. Vocês vão entender. Isso aqui que é uma outra coisa que você tem que se ligar, saber usar. Tem muito cara que vai direto mandar pro jogador. Tá vendo aí, rapaziada? Subiu muito. Gente, subiu de nível. Que vocês podem ver. É o tanto de cara que pegou pontuação, ó. Esses pontos aqui, ó. Né? Esses pontos aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês lá na prática lá. O que a gente vai fazer, tá ligado? Então eu vou usar todas as partidas. É um conselho que eu dou pra galera que tá chegando na live aí. Fazer a mesma coisa, mano. Não pula de divisão. Tenta upar sempre os jogadores do time que vocês estão montando, tá ligado? E vai pra cima. Igual aqui, por exemplo. Por enquanto, eu tô tentando upar o jogador de acordo com o estilo do treinador. Por exemplo, eu tô usando o do Flamengo, mas eu vou usar o Paulo Souza. O meu Paulo Souza é o por fora. E a maioria dos jogadores já tá bem treinado, tá ligado? Igual aqui, o Santos, ó. O Santos. Ele tá com dois... Não, eu vou mostrar os caras que tem pontos no Flamengo pra vocês entenderem. Aqui, ó. Tá ligado? O Santos pegou ponto. O Mateuzinho pegou ponto. O Arão pegou ponto. O Pedro pegou ponto. O Everton Ribeiro também pegou ponto. O Denai não tem nada a ver, não. E aí, o que a gente vai fazer aqui pra vocês entenderem? Ó. Vocês vão vir aqui em cada jogador. Por exemplo, o Santos é o primeiro, né? Aí você vai vir aqui. Aperta o quadrado. Você vai em progresso do jogador, tá? Não é treino de nível. Treino de nível, você vai pegar lá aqueles treinos lá. Igual aqui, ó. Treino de nível. Ó. Eu tenho 6 de 10 mil. E 22 de mil. Só que eu não vou usar ainda pra upar os meus jogadores. Eu vou usar depois. Pra subir mais o nível deles. Depois eu upo sem pressa. Eu vou fazer isso aqui sem pressa, tá? Eu prefiro fazer nesse processo aqui, ó. Que é o progresso do jogador usando os pontos que eu consegui. Olha lá. Dois pontos, ó. Por fora, ele só tá com dois. Que é o do Paulo Souza. Esse treinador que eu tô usando aqui, ó. Ele... O bom dele é o poste de bola no ataque. Mas eu não quero usar o poste de bola no ataque dele. Eu quero usar primeiro o por fora. Ó o Santos. Quanto vai subir? 75. 85. 95, rapaziada. Tá ligado? Vocês vão ver a diferença de que vai subir o espírito de equipe do cara, tá ligado? Então, aqui eu venho no Mateuzinho a mesma coisa. Eu vou usar o Paulo Souza, que é o por fora. Esse... Ó, esse Mateuzinho, pra quem não sabe, é carta brilhante. Carta especial, tá? Tem vídeo no canal também, no YouTube, que eu expliquei quando eu tirei ele. Pra todo mundo entender. Aqui no progresso, aqui, ó. A proeficiência dele com o treinador. Aqui, ó. Por fora dele, já tá em 100%. Já tá em 99% que não precisa mais upar. O contra-ataque meu dele aqui, ó. Tá com 58. Só que o mais baixo que eu tenho é o contra-ataque rápido. Ó, e o poste de bola, tá vendo? Por ele ser uma carta especial, ele já veio com essa habilidade que eu tava explicando. No vídeo eu expliquei. O poste de bola dele já veio com 99, que eu tirei a carta brilhante dele, tá ligado? Só que o contra-ataque rápido dele aqui, eu tá com 1. Eu subo mais 1 ali, foi pra 57. E eu vou lá no passe longo dele, e vou pra 65. Devagarzinho eu vou upando habilidade por habilidade. Depois eu preocupo em upar a carta dele normal. O passe, as coisas. Porque automaticamente, com o espírito de equipe, com o treinador, mano. Você viu que o jogador rende. É claro, mano. Você vai pegar a hora, você vai pegar a cara mais rata aí. Você vai tomar umas goleadas aí. Então, não dá pra tu bater de frente. Mas o jogador já se comporta melhor dentro de campo. O jogador já se comporta bem melhor dentro de campo. Vocês vão... Vocês viram aí pela gameplay aí, vocês viram aí, tá ligado? Sim, pô. Dá pra brincar, mano. Exatamente. Exatamente. Tá aí, ó. O Arão tá aqui, ó. O por fora dele ainda. Tá 92, ó lá. 1. Os dois já bateu 99. Eu vou mantendo com 99, que é o por fora dele. Por causa do meu treinador lá, o Paulo Souza lá. Tá ligado? Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou upar. Eu prefiro upar aqui pelo estilo do técnico. Se eu tivesse pegado essa manha no começo do jogo, mano. Eu tava com todas as minhas paradas, tá ligado? Ia ser muito da hora pra upar. O Pedro já tá aqui. Deixa eu ver. O estilo do Pedro aqui já tá. O estilo do treinador já tá. O por fora tá lotado. O mais zoado dele ali é o contra-ataque. Subiu pra 58. E aqui... Contra-ataque rápido, 59. Não tem problema. Tá aí, ó. Os pontos. E assim vai, cara. Dá pra tu farmar isso aqui online. E dá pra você farmar isso aqui offline. Porque naquela Copa contra o computador, tá ligado? Inclusive, acho que nós vamos fazer isso aí. Jogar um agora na Copa contra o computador. Tomar um couro lá no Lenda, né? Que quanto mais no Lenda, melhor. Porque... Fica melhor, né? Pra tu treinar, né? Eu acho, né? Mas tá muito da hora, tá ligado, mano? Tá aí, ó. O Everton Ribeiro já tá por fora lotado. Qual que é o mais fraco dele aqui? É o contra-ataque. E o... Bola longa. Tá aí, ó. Muito da hora isso, cara. Muito da hora mesmo, cara. Muito louco. Então tá aí. Você já vai upando. Ó o Denai, eu não vou usar que é no meu time lá. Vou jogar uma contra-máquina pra nós tomar um couro, rapaziada. Vou jogar no modo Lenda lá pra nós tomar um couro. Se a gente conseguir ganhar, a gente vai farmar bastante coisa. Acredito eu, tá ligado? Então... Vamos lá jogar contra-máquina lá. Pra quem não sabe, eu tô jogando com esse time do Flamengo. Inclusive, eu vou até pegar uma cerveja ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau.